Olá galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios seja bem-vindo a partir de agora vamos explorar um dos eventos mais intrigantes e misteriosos da história o encontro do almirante Richard Byrd com uma civilização avançada perdida na Antártida em 19 de fevereiro de 1947 o almirante Byrd realizou um voo que mudaria sua vida e deixaria um legado de mistério que perdura até os dias de hoje se você é novo aqui não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante como este vamos lá e naquele dia fatídico o almirante Richard Byrd partiu de seu acampamento base no Ártico e voou em direção ao norte o que aconteceu durante esse voo intrigante rumores sempre circularam sobre o que ocorreu durante esse voo histórico para o polo norte dizem que Byrd não apenas cruzou o polo mas também entrou em uma abertura que o levou para o interior da terra lá ele encontrou uma civilização avançada portadora de uma mensagem de grande importância para a humanidade na superfície após retornar a Washington Byrd foi enviado a uma intensa série de entrevistas pelas principais agências de segurança e equipes médicas ele foi obrigado a manter silêncio sobre o que testemunhou em nome da humanidade como militar ele sentiu o dever de atacar essa ordem porém do diário secreto de Byrd surge uma mensagem que deveria ter sido compartilhada há 70 anos no voo de 2500 quilômetros além do polo norte Byrd descreveu uma paisagem surpreendente por rádio em vez de gelo e neve ele testemunhou montanhas florestas vegetação verde lagos e rios ele avistou até as mesmas criaturas estranhas semelhantes aos mamutes essas observações alimentares foram ainda mais uma curiosidade sobre o que existe além das regiões polares em janeiro de 1956 o almirante Byrd liderou outra expedição desta vez na Antártida penetrando 3700 quilômetros além do polo sul aquele anúncio de rádio ecoa até hoje a expedição revelou uma vasta extensão de terra lançando luz sobre a possibilidade de uma civilização escondida sob o gelo austral a narrativa ganha ainda um rumor mais misterioso quando consideramos o encontro acidental de Byrd com um homem de traços delicados e marcados pelo tempo esse homem um mestre da civilização subterrânea que lhe dá informações surpreendentes ao almirante eles eram os Ariane uma sociedade com avanços tecnológicos e culturais milhares de anos à frente da nossa eles expressaram preocupação com a humanidade alertando para os perigos do poder da energia atômica o mestre previu tempos sombrios para a humanidade um período de caos e escuridão que se assemelha à idade das trevas Byrd foi escolhido para testemunhar a existência dessa civilização subterrânea e levar uma mensagem de advertência à superfície eles ofereceram a esperança de que mesmo depois da tempestade a humanidade teria uma chance de renascer e recomeçar e assim a história do almirante Richard Byrd e sua jornada à Antártida nos deixa um legado de mistério e especulação o que realmente aconteceu durante esses voos será que existe uma civilização avançada oculta sobre os polos o que podemos aprender com a mensagem profética do mestre construído compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo